Oi gente! Estamos aqui na casa, pra variar né, agora a gente não sai daqui e aí a gente tá anotando tudo que falta pra comprar pros últimos detalhes pra gente poder mudar. Então a gente tá marcando caixinhas, tipo aquela dali ó, essas aqui da parede, aí lá em cima falta mais uma luzinha dessa daqui ó, então a gente tá anotando tudo aqui que eu mostrei pra vocês no ao vivo que eles tiveram que quebrar, a gente precisa comprar cuba ainda. Estamos em um dilema. Veio o piso errado, e aí a gente precisa devolver e comprar um piso pra colocar na cozinha ainda. Só que eles cobram 200 reais pra fazer a coleta né amor? É, aí não vai valer a pena. E aí a gente tá pensando o que a gente vai fazer agora com essas caixas de piso que tem aqui. Vai não tentar fazer alguma coisa com esse piso. A gente pensou em colocar um cimento queimado aqui, só que pensando bem, 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 acho que a gente vai colocar um clarinho. Porque aqui ó, como eu falei pra vocês no ao vivo, aqui a gente vai fazer uma estrutura de ferro e eu acho que eu vou fazer no cinza. No cinza pra combinar com o nosso lustre. E aí a gente coloca alguma coisa rosé gold que nem vocês me deram a ideia. Cinza mais clarinho e aí os detalhes a gente coloca grafite. A gente tá pensando em colocar um clarinho que nem esse daqui ó, do banheiro. Assim, eu acho que vai ficar bem bonito também ali na cozinha. Senão vai ficar muito cinza. E os armários eu tava pensando em fazer porque eu vi muitas ideias de armário no cinza, um cinza bem clarinho, sabe? Quase, você já viu? Vou te mostrar. Peraí. Esse cinza aqui ó, que eu tava pensando em fazer. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É, mas não, é um cinzinho. É um cinza clarinho, tá vendo? E é bonito assim ó, e aí com o piso clarinho, acho que vai combinar ó. Ou a gente vai usar o piso pra colocar aqui fora. A gente vai fazer um, deixa eu vir aqui mostrar. A gente vai fazer tipo um telhadinho aqui, porque quando chove, molha tudo aqui ó. Então a gente vai puxar um pouco mais pra frente, essa parte aqui, e aumentar um pouco aqui a lavanderia também. E aí talvez a gente use aquele piso pra colocar aqui fora, não sei. Ô dilema, esse piso já tá aqui desde quando a gente começou a colocar os pisos. E aí eles não conseguem fazer a coleta, e quando consegue é 200 reais, apenas. Vamos Miguel? Miguel não quer sair daqui. Então agora a gente já terminou de anotar o que a gente precisa, e vamos lá né amor? Vamos, novamente. E essa graças a Deus vai ser as últimas compras da obra, enfim. E a gente tava descendo aqui, e a gente vai tentar comprar também aqueles, uma fitinha que cola, que é antiderrapante, pra colocar aqui na escada. Chegamos na loja. Tá gelado aqui dentro, hein? Tá? Tá. E agora enquanto o Osmar tá lá, fazendo o pedido do piso, eu tô aqui olhando as cubas, com o Miguel. Né Miguel? E aí o que eu pensei em pôr, olha essa daqui que pequenininha, acho que é infantil. Mas eu pensei em pôr assim ó, no nosso banheiro. Um monte de pia. Um monte de pia, filho. Olha, eu pensei em pôr um macim no nosso banheiro. Uma quadrada. E aí no banheiro de baixo, pôr uma redonda que nem era do nosso apartamento. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Acho que tá pra lá. Pediu? Uma assim, né? É, sim. E tem uma... Nossa, será que é bem pequenininha? Tem uma legal, aquela lá, ó. Aquela ali é maior, né? É, e ela é oval, não é... Aqui ó, é oval. Ah, que legal. É que aqui tudo parece que é pequeno, né? É, porque eu mostro muito grande. A gente precisa comprar chuveiro também, né? Chuveiro. Aqui que tem um chuveiro? Ahn... Vamos ver. Comprar uma torneira pra cozinha também. Mas eu gosto assim, ó. Mas essa aqui não é tão cara igual a uma que tem ali na frente, ó. 699. Eu acho que é por causa da água quente, né? As que ela tem? E por que que a outra lá é mais cara, então? Olha só. Mas ela também é gigantona. Olha aqui. Ela tem duas entradas, ó. 4 mil reais. 4 mil? 4 mil. Eu falei que aquela lá era mais barata dessas aqui. É mais ou menos isso. Essa é 2,300. E essa é 1,500. Essa sai prata. E essa daqui é 1,500. Eu falei? 11 mil. 11 mil. Oi. Você quer descer? Mamãe. Da mamãe. Olha que legal. Tem colorida também, ó. Preta. Olha essa preta que linda, amor. Vermelha. Azul. Bonita, né? Olha aqui uma azul, ó. Olha aqui, né? Ah, essa é bonita. O Miguel quer lá em todas. Ai, que louca. Bem legal. A poluxa verde. Vamos lá pegar a lâmpada? Tem que pegar a lâmpada pro lustre também. Ai, mãe. Então vamos lá. Vamos. Vamos. O nosso lustre são 12, dessa daqui. E é esse modelinho aqui, ó. É diferente. É um modelinho de vela, que eles chamam. Ó, tem a menorzinha. Olha aqui, amor. Ó, menor que minha mão. Eu acho tão bonito esses aqui, ó. Vai lá. 12 lâmpadas. Funciona. Mas ela é amarela? Então, tem que ver se a 25 é para... Espera aí. Valeu. Valeu. E agora a gente tá em dúvida Se leva essa daqui redondinha Que é essa Ou a gente leva, cadê a outra? Aquela ali, ó Essa aqui E agora? Mas assim ficou bonita Tá bom, decidido Dois, quatro, seis Sete E agora? Só eu saio Esse aqui é legal também, né amor? Mas ele é pequenininho ali, ó Olha isso aqui, gente Lembra que eu falei pra vocês que aqui é mais caro as coisas, ó Esse quadrinho, eu lembro que eu vi lá por sete dólares E aqui tá cento e vinte e nove Olha aí aqui, ó Tem assim, deitado também, ó Cem reais É lindo esses aqui, mas, né Sem condições Olha o tamanho desse aqui, amor Que lindo Dia seguinte Olha o Miguel brincando O seu carro E aí, vamos colocar as coisas no lugar Colocar as capinhas Nossa, hoje tá chovendo demais, né? Não para a chuva, não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para Vamos colocar as luzes Tá bem bacana agora O que? Estamos no banheiro Nossa Faltou um De novo Uau Nossa, ficou muito lindo, né? Olha como ele ficou assim, ó Ah, ficou bem bonito Lembra que a gente comprou ele com um defeitinho aqui, ó Ele aceso, não dá para ver Só que ele tá forte assim Porque não tem nada aqui, ó Que nem vocês falaram da luz lá do closet A bunda suja Aí aqui no banheirinho Falta colocar o resto do piso aqui, ó Aquele azul também E a luz Que a gente esqueceu Colocou? E olha A pequena sujeira Que faz para colocar Uma capinha Então a gente precisa primeiro terminar Todos esses detalhezinhos Olha só Para depois vir e fazer a faxina E aí o Osmar começou a fazer aqui a escada, ó Tá quase, né amor? Ele precisa tampar esses aqui, ó Que são mais fundos Com argamassa Com argamassa Olha, até aqui você fez, amor? Tava assim, ó Vocês lembram? Aí ele fez aqui, ó Olha a diversão do Miguel Inventou um escorrega, Guel? E o nosso colchão continua aqui na sala O Miguel pegou esse cano aqui para brincar Ele está na fase de túnel, gente Tudo ele quer um túnel para passar os carrinhos dentro, né Guel? Olha lá E quem assistiu ao vivo Comenta aqui embaixo E a gente fez um ao vivo bem assim Na real Sem bateria Com as coisas tudo aqui pela casa E aí eu vejo que tem muita gente Que não participa do ao vivo Porque não chega notificação E para chegar notificação Você precisa ser inscrita no canal E ativar o sininho E é muito legal interagir com vocês Conversar com vocês assim Em tempo real, sabe? Mostrar tudo em tempo real para vocês Incrível o quanto vocês fazem parte assim da nossa vida Sabe? Ah! Faz coraçãozinho Ah! Coração de carro para vocês, ó Começou a chover de novo Olha que bonitinho que ficou Parabéns, amor! Gente, vocês lembram do nosso pé De coqueiro Que a gente não sabe o que é O Osmar falava que era palmito Vocês corrigiram falando que era açaí Eu acho que é açaí mesmo Olha só as bolinhas como estão pretas Eu estou achando que é açaí mesmo Tem gente que está falando que é coquinho isso daqui, ó Vem aqui e olha e fala que é coquinho Mas eu estou achando que vocês têm razão Que isso aí é açaí O Miguel achou um túnel Agora volta Mamãe O Emi é de mim? Mamãe Mamãe O Emi é de mim? Bebe Miguel O Emi é de ma? Mamãe Mamãe